Shop Mais sempre trazendo os produtos e serviços aqui da nossa região e trazendo esta novidade. Serafina Estética Especializada, estou aqui ao lado da Irma, que é proprietária desta franquia, comemorando um ano de Balneário Camboriú e de sucesso, Irma. A unidade Balneário Camboriú comemora um ano de Estética Serafina, sendo que são 14 lojas no Brasil todo e no estado de Santa Catarina é a primeira. Promovendo o bem-estar, satisfação, alegria. O nosso principal objetivo é promover o bem-estar aos nossos clientes. E essa semana, aniversário de um ano desta loja? Em comemoração a um ano, nós promovemos a Semana da Beleza, que vai de 19 a 23 de agosto. Então os tratamentos estarão a partir de R$ 70,00. E na compra de R$ 100,00, a cliente concorre a um iPhone e uma bolsa Serafina com muitos produtos de beleza. Além disso, teremos uma nutricionista dando dicas de nutrição, fazendo medidas, degustação. E uma profissional da área dando dicas de beleza também vai estar aqui nesta semana. Olha que bacana! Então aproveite e venha comemorar junto com a Serafina nesta semana, concorrendo a um iPhone. Olha que mimo bacana! Lembrando que a Serafina está aqui no centro de Balneário Camboriú, na rua 2870, número 168, sala 1. E a posteriori na programação do Shop Mais, você vai conhecer todo o trabalho da Serafina Estética Especializada. Um ano de sucesso em Balneário Camboriú.